Idealizei-te nas letras de duas ou três canções, velhos vinhos riscados dos excessos. O caminho que exigiria ter escolhido esbarrou numa encurrilhada. As letras arranharam as cordas vocais e as famosas borboletas nem chegaram a se libertar de receios. A vontade de escutar as pausas inexistentes, escapou-se no que poderia restar do sentido. Insensata a ilusão revolvendo a apatia e o pensamento impregnou-se de musas e charmos na escuridão, nos voos de pássaros noturnos. Quais mensageiros de virtudes genuínas. Idealizei-te num dia esquecido e cinzento. Luminou-se para a razão. Perdida por momentos nas conversas atiradas ao acaso de um repleno de fábulas. Capricho numa secreta clausura. Adocicados cânticos de Ligeia. Da razão perdida na noite, entre fantasmas e desejos, apenas um simples pensamento. Simplório pensamento. Estar. Num lugar onde não existe um espaço. Nenhum local onde esconder o sorriso, esquecido de um parque de diversões desfoliado. Um barco de velas ameias estiadas que o vento não faz gilizar rumo ao novo mundo. Rotas imaculadas dos perfumes salgados de travessias inconstantes. Estar. A vera de um jugo de palavras rescunhadas na folhagem autonal. No parque gargalhar de mãos no corrimão no medicino. E as águas iluminadas num gracejo pertinente. Simplório pensamento. Estar. Nas versões de versões de prodas antigas. Pinceladas nas paredes de uma estação que o vento esborratou. E o mundo esse radorou. Uma borracha rocessando a tinta gasta. Apagando o bolastro deixado. As inconstâncias. E o estar enregelado num banco indiferente. Guardando imagens escritas nos sopros frios. Espalhando letras. Prosas absurdas. De um qualquer prosador enfadado. De dinheiro as goteiras de um som mágico Purgando sonhos enderejados. Simplório pensamento. Estar. Nas reticências de um diabo volar nos degraus desnivelados. Que uma corrente de água numa berma do passeio embala. Um origami colorido para a voz de um átrio de sucessão. Estar. Num biplano de madeira lançado por um desejo juvenil. Que a leveza de um dente de leão pairam do crepúsculo que rasga. Os gestos. E os atos estudados. Nas longas e melancólicas travessias. E sabores mergulhados no espumar intolerante das correntes. Estar. Na poética dos laureados. Em cada sílaba lamentada. É recitada com a suavidade. E uma balada ao adormecer. Raios de sol sacodem a noite sorrindo. Simplório pensamento. Estar. No parque que os nomes esquecidos relembram. As danças inimagináveis. Em sílicas douradas. E a aranje ensuperando ocultos desejos. Despojos arremessados. Num traçado de um voleiro anónimo. Simplório pensamento. E lá fora está a chover. E lá fora está a chover.